Hey, o meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Recentemente, como todos já devem saber, a Super Evil Mercacorp anunciou que estava deixando de lado toda a gerência do jogo Venglory. Não que estivesse abandonando o jogo e que o jogo acabaria totalmente em todos os países, em todo o mundo. Na verdade, ele deixou a Rogue Games responsável pelo jogo. Agora que fica a questão, essa empresa fará com que o Venglory volte a crescer e se torne um dos maiores jogos mobile da atualidade? Ou levará ainda mais a decadência ao fim do poço, se já não estiver lá, pelo menos em nosso servidor? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, vamos dialogar e dar alguns palpites aqui do que pode estar acontecendo. De acordo com a experiência da empresa e vamos ver o que eles vão acabar fazendo. Roda a vinheta, papai! Bom, para quem ainda não sabe, a Super Evil Mercacorp, a Senk, agora está dedicando todo o tempo e dinheiro em um novo projeto. É o Project Spewfire. É um novo jogo aí, eles prometem que será um jogo com conceito novo, algo que ainda não vimos, cara. Realmente algo revolucionário. Eu confesso que estou curioso para saber como será esse projeto. Eu sei que uma coisa a Senk não erra, que é a qualidade do jogo que eles produzem. Realmente o Venglory foi um jogo que teve uma qualidade excepcional para a sua época e até hoje ainda ele tem uma qualidade gráfica incrível, uma gameplay absurda e muito fluida. Eu estou muito animado e ansioso para esse novo lançamento porque eu sei que realmente será algo inédito por conta disso. É que se há anos atrás eles conseguiram produzir o Venglory com aquela qualidade, imagine agora o que eles podem estar fazendo. Agora só nos resta aguardar, pois esse projeto sairá apenas em 2020. Mas e aí, o que acontece com o Venglory? É, o jogo ainda existe, eu sei. Em nosso servidor ele praticamente morreu. Não tem mais PTBR, tradução no jogo, nada. O jogo está todo em inglês e ele está no nosso servidor, mas com a atenção baixa. Tipo, tem nada em nosso servidor. Infelizmente, eu gostaria, cara, de continuar trazendo vídeos de Venglory, notícias, como eu sempre fiz aqui no canal para vocês. Tem muita gente que me acompanha ainda, mesmo não jogando os jogos que eu jogo. Mas continuo acompanhando o meu trabalho e muitos deles ainda jogam Venglory. Eu gostaria de coração que esse jogo voltasse a crescer, mas a questão é, a ROG Games conseguirá fazer isso? Bom, de acordo com o que eles falaram, a ideia deles é manter o que sempre foi feito até aqui. Continuar trazendo o mesmo. Eles não pretendem mudar muito o jogo, eles não querem mexer no jogo. Eles vão apenas continuar mantendo o servidor, trabalhar na publicidade, no marketing, em lançamentos de heróis, skins, vão continuar mostrando o mesmo. Será o mesmo Venglory de sempre. Isso não vai mudar. Porém, isso me assusta um pouco. Será que eles vão ter visão para investir no servidor SA no Brasil, principalmente, pois nosso país, como todos sabem, é um grande mercado de games. O Free Fire está aí para provar isso, que no mobile é gigantesco, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars também cresceu bastante, PUBG e outros jogos também. Não só no mobile, mas também em outras plataformas, como PC e consoles, Xbox. Nintendo, nem tanto, em nosso servidor, não é tão gigantesco assim como o Xbox e o PS4 também. Mas esse não é o assunto, o foco aqui é o mobile. Então, pelo que eles falaram, vão manter o mesmo. Ó, eles falaram o seguinte, que vão trabalhar nos bastidores para tornar o nosso mobile, o Venglory, ainda melhor. Sim, eles falaram, podemos ter alguns truques na manga. É, rapaz, parece que eles têm algumas coisas guardadas aí. Então, só nos basta, só nos basta aguardar, esperar, para ver o que eles vão fazer. Mas uma coisa eles garantiram, vão tornar o jogo, o MOBA, ainda melhor. Eu estou muito curioso para ver isso. Eu, sinceramente, acredito que eles podem sim fazer o que a Senk não fez, que é investir realmente no SA. Quando todos me perguntam, Jeff, por que você acha que o Venglory é tão errado? É um jogo que tinha qualidade gráfica, que tinha uma boa gameplay, heróis com uma história muito boa. Cara, tudo no jogo era muito bom. Mas a questão é o seguinte, o jogo não morreu, galera. O Venglory não morreu totalmente em todos os servidores, em todos os países. Não, cara. Ele só decaiu totalmente em nosso servidor, que foi o que eu previ lá atrás. Muita gente me achou como louco. Não, você está falando bobagem. Mas não, aquilo estava óbvio. O jogo estava indo por um caminho que não teria volta. O jogo realmente estava morrendo, estava caindo. Eu tentei alertar a empresa sobre isso. Dei sugestões para eles do que poderia ser feito. Mas, cara, eles não dão ouvido para ninguém e acabou acontecendo o que aconteceu. Porém, agora temos uma nova empresa. Eu já entrei em contato com a Rock Game. Estamos conversando. E eu estou muito curioso. Estou conversando com eles exatamente por isso. Eu quero pescar algumas novidades para trazer aqui para o canal. Eles estão meio que querendo guardar segredo. Mas eu sou um maluco insistente. E eu vou conseguir alguma coisa. Eu vou trazer aqui no canal as novidades para vocês. Não só a respeito do Vainglory nessa nova etapa, nessa nova fase. Pode passar, mano. Tranquilo. Nessa nova fase. Mas também sobre o Spellfire. Como eu falei a vocês, é um jogo que eu estou muito curioso. E que a Senk vai estar trabalhando para lançar agora em 2020. Mas aí que está. Eles vão lançar agora em 2020 com lançamentos como o LoL Mobile, mano. É, League of Legends. Video Refit. Meu parceiro. Quando eu falo o nome do jogo, eu me bagasso todo. Mas vocês entenderam qual é o jogo. Se for no segmento de MOBA, cara, vai ser uma briga feia. E mesmo que não seja um MOBA, um jogo mobile para brigar de frente com os grandes nomes da atualidade, realmente tem que ser absurdamente bom. Ele tem que ter algo realmente inovador, novo. Agora que fica a questão. Eles vão investir dessa vez no nosso servidor. Ou será um jogo que vai ficar lá em outros países mesmo, fazer sucesso. E a América Latina e a América do Norte vão ficar largados, abandonados. Essa que é a grande questão. Eu espero que eles realmente investam. Uma coisa que eu já estou prevendo, que eu sei que vai sim acontecer. É que não teremos aí um beta para Android tão cedo do jogo. Como a 100 que já fez no passado, o Venglory foi lançado apenas para iPhone. E passou cerca de um ano, um ano e meio só para iOS, cara. Isso, só quem tinha iOS podia estar jogando o Venglory. Infelizmente foi assim. Eu acompanhei o jogo desde o seu lançamento, mas eu não tinha um iOS, mano. Eu só tinha um Android e era bem ruim. Na época o aparelho que eu tinha era o Moto G3. Isso aí, o Moto G3. Não sei se vocês lembram dessa época, mas foi há, sei lá, uns 5 anos atrás, quando lançou esse aparelho. Ele lançou a versão normal e também lançou a versão turbo. Se eu não me engano, ele tinha 3 GB de RAM. Quando eu comprei o meu aparelho, eu comprei a versão Moto G normal e não rodou, mano. Tive que trocar, comprar um turbo para poder jogar o Venglory. Eu comprei o aparelho só para jogar o game, tá ligado? E, cara, isso foi só depois de um ano. Eu acredito que com o Spellfire ia acontecer o mesmo. Teremos o Spellfire para Android apenas um ano depois para a gente poder jogar. Então, no beta, pode passar, moto. Bote o rojão, minha filha. Então, teremos o Spellfire aí por um ano. Bota, moto. Pode passar. Então, teremos o Spellfire apenas para iOS no primeiro ano. E aí sim terá para Android. Mas, claro, isso não é algo confirmado. É de acordo com a experiência que eu tenho com a plataforma. Pelo que eu sei, a empresa, na verdade. Pelo que eu sei do formato que eles trabalham e da forma que eles trabalham. Claro que, naquela época, a Senk estava sendo patrocinada, apoiada pelo iOS, pelo iPhone, pela Apple. E lançou o jogo junto com o lançamento do iPhone 6, cara. Para mostrar o novo motor gráfico deles. Que, para a época, foi algo revolucionário. E só aquele aparelho para conseguir rodar o Venglore muito bem naquela época. Então, o jogo foi lançado em parceria com a Apple. Por conta disso, levou tanto tempo assim para chegar ao Android. Eu espero que não aconteça o mesmo aí com o Spellfire. Então, é isso, galera. Eu não vou me prolongar mais aqui. A gente começa a conversar. Vem muito assunto bacana. É porque, realmente, o assunto é interessante. E eu acredito que todos vocês estão muito entusiasmados com todas essas novidades. Agora, só nos resta aguardar para ver o que nos guarda aí pela frente. 2020 será um ano incrível, assim como foi em 2019. Então, vamos que vamos. O Spellfire pode vir. E Venglore veremos aí o que você será capaz agora nessa nova etapa. Vou ficando por aqui, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece, desbaga, dê like, compartilha com os amigos. Se é novo canal, inscreva-se. Estamos aí quase chegando a 100 mil inscritos. Talvez você que está assistindo esse vídeo aí vai completar esse número e vai ajudar. Então, desce, dê like, compartilha e inscreva-se no canal que é nóis. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.